Um salame, que é um salame. Olha, eu vou trazer esse caso agora aqui, você que está assistindo o nosso MN em 40 graus, mais uma lapada de audiência. Um homem foi brutalmente espancado por um grupo de homens que filmaram a ação e publicaram nas redes sociais. A vítima teria se envolvido com a mulher de um dos agressores que pertenceria a uma organização criminosa. Muito parecido o caso do Marcelinho Carioca, né? Se envolvendo com a mulher casada, rapaz, ó, eu não conheço um que tenha se envolvido com a mulher casada que tenha se dado mal. Rapaz, procura uma mulher desquitada, separada, divorciada, viúva, mas não vai pra diabo mulher casada não, macho. Detalhes com o Kilsson Dione na tela do nosso MN em 40 graus. Um homem conhecido como Dudu foi espancado por várias pessoas na zona leste de Terezina. E trazido aqui para o Hospital de Urgência e Emergência de Terezina ao HUT. Deu entrada com ferimentos graves e levado para uma sala de cirurgia para os procedimentos. Como podemos observar, Dudu foi espancado, filmado e essas imagens foi parar nas redes sociais. De acordo com informações preliminares, ele teria se envolvido com mulheres de faccionados. Portanto, a punição foi essa. Ele foi espancado e por pouco não perde a vida. A polícia militar continua fazendo rondas para tentar identificar o autor ou os autores dessa barbárie. Dudu ainda não se tem informações do estado de saúde dele. Mas, continua a polícia investigando para saber de fato o que aconteceu. Entramos em contato com algumas pessoas e elas relataram a situação. Sabe quem é esse daí? É o Dudu, irmão do Kim, lá da Vila São Francisco. O Eduardo, o Dudu. Diz que a novinha deu em cima dele e ele se iludiu com a novinha. O namorado da novinha pegou ele aí com os outros faccionados e foi leme. Quase matou ele. Rapaz, você está vendo que violência que foi para cima do Dudu por causa de mulher, macho? Rapaz, eu, 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 eu dou conselho, né? Quando eu sei que alguém que eu conheço acaba se envolve com mulher casada. Rapaz, não faça isso, não. Larga isso de mão. Aí ele se empolgou com a novinha. O cara está com a mulher dele, está em casa, tranquilo. Chega em casa agora, sete horas da noite, vai assistir o MN em 40 graus, janta, se deita numa rede. Se não quiser assistir o MN em 40 graus, fica só deitando, balançando na rede, aquela coisa boa, aquela frescorinha gostosa. Rapaz, mulher, nossa, procura mulher fora não. Só vendo aí o caso do Marcelinho Carioca. O cara foi encontrar logo a mulher mais feia do que a dele, porque a dele é bonita. A mulher dele é bonita. Aquela mulher é feia, não vou dizer que a mulher é bonita, cara. A mulher que ele arrumou, a mulher é muito feia, macho. Ali é para o caba, mas se bem que ele estava num pagode, aí ele ficou mamado, né? Quando o cara toma uma, a mulher, na hora que ele vê, acha logo que é uma princesa. Olha aí, a princesa está...